Onde é que você conseguiu isso? Ouvi dizer que era a mão de um satanista. A outra mão tá rodando por aí. Qual a boa de hoje? Você quer ir, né? Minha mãe sai às nove. Te vejo às dez. Foi? Foi! Onde é que você conseguiu isso? Era a mão de alguém que conseguiu se conectar com os mortos. O que é isso? Ouvi dizer que era a mão de um satanista. A outra mão tá vagando por aí. Coisa de gente branca, tá ligado? Beleza, bora começar. Já sabe o esquema. Diga, fale comigo. Fale comigo. Ele para, ele tá sufocando. 83 segundos de ouça, arranca a duela. Tá maluco, cara? Alguém faz alguma coisa. E se a gente abriu o portal, mas não fechou? Apaga. Apaga agora. Os espíritos... Seguiram a gente? A gente tem que fazer alguma coisa. Aqui ele passa de novo. Corre. Eles não vão parar. O que foi? Corre. O que houve? Não sei. Tira a mão dele. Deixa eu entrar. Corre. Deixa eu entrar. Me ajuda! Corre! 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 Ai, meu Deus. Corre! 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 Corre!